Música Salve galerinha do Youtube Vamos continuar aqui falando sobre o Arduino A gente vai estar vendo o display de LEDs em matriz Como que ele funciona, ele é feito com vários LEDs LEDs ligados de uma forma coordenada A parte de baixo vai receber negativo E a de cima vai ser acionada com positivo No momento que eu colocar negativo e positivo Ele vai estar acendendo suas linhas e colunas Vou fazer um teste aqui Por exemplo Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 linhas Está aqui 1, 2, 3 e 4 E qual a coluna que acende é a que está ativada aqui Beleza? Vou acionar todas aqui para a gente ver ele completo Belezinha? Aqui eu vou estar acionando as linhas Acionando as colunas E vai ficar tudo aceso Como é que ele é configurado por dentro? Aqui tem os nossos LEDs E a linha do positivo Que é esta linha aqui Elas estão ligadas nos lados negativos De todos os LEDs E a linha do positivo dos LEDs Vai ser ligada Em todas as linhas do negativo Dessa forma eles vão acender Nesse caso aqui eu vou estar acendendo todos Que nem está ali Então play aqui Tudo aceso Joia, joia Se eu separar aqui Vou pegar só as linhas E é assim que ele trabalha Joia, joia Beleza Aqui a gente vai acionar os negativos E aqui tem que ser positivo Se eu colocar em positivo Ele vai abrindo Vai acendendo os LEDs ali Se eu quiser apagar as linhas Eu venho aqui E coloco um Na parte de baixo Se eu quiser fazer Algum desenho diferente Por exemplo Eu vou acender esse pino aqui Apaguei a linha Agora Belezinha Deixei só o espino aceso Se eu quiser acender Este último aqui Eu venho aqui Agora se eu quiser acender Por exemplo De baixo Eu venho aqui Já não vai dar Porque eu já estou acendendo No momento que eu clico Eu acendo dos dois lados Então Alguns desenhos Eu não posso fazer Aqui vai ficar tudo Espelhado Se eu quiser fazer No meio Por exemplo Já vai estar espelhado Vai atrapalhar Então a única forma De eu fazer um desenho Vai ser com Multiplexação Ou seja Aquelas piscadinhas Então por exemplo Eu vou fazer A letra A Toda coluna Menos este LED Joia Joia Daí O Arduino Vai passar para o próximo passo Ele vai desenhar A próxima linha Que é essa E aí Eu desenho completo Então ele vai mostrar Este até aqui Depois vai mostrar Completo Depois ele vai mostrar A próxima parte Do desenho Letra A Os próximos Seguintes Também vão ser A mesma coisa Aqui Aqui O penúltimo Vai ser Tudo completo Aí eu faço Este desenho Aqui E o último Eu apago De cima Então eu vou ter A letra A Aqui Total Mais o meio E eu vou ter Que fazer isso Bem rapidinho Que é para poder A nossa vista Não perceber E a gente ver Só a letra A Imprimida Nessa sequência Vou mostrar aqui A ligação Do Arduino Que eu vou estar Utilizando Joia A ligação dele É essa Os pinos Do porte D Vão na parte De baixo E Os do porte B Vão lá de cima A gente pode coordenar De lado também Não tem importância Aqui A gente vai fazer Uma multiplexação De vários Displays Eu coloquei Esses botãozinhos Para aumentar A velocidade Diminuir a velocidade Já é joia Vamos para o sketch Vamos para o script Está aqui o nosso Programinha Bem simples Bem pequeno Também E é simples Aqui a gente tem Definidos Os botões Up e Down Como pino 15 Do Arduino Eu criei aqui Um vetor Eu não coloquei Posições para ele Porque aqui O próprio sketch Já vai fazer O cálculo De quantas Posições A quantidade De itens Que tem aqui Vai ser o número Que vai ficar Aqui dentro Eu posso colocar O número também Não tem problema Mas eu estou mostrando Uma forma diferente De estar Declarando um vetor O que cada uma Dessas Cada uma Dessas linhas Vai fazer Vai ser letra A Letra R Letra D E etc Que não Esses passos Bom aqui Eu tenho nove Colunas Nove de um byte De oito bits A velocidade Vai ser controlada Por essa variável Aqui Variável Vel Comecei ela com 100 Aqui tem o nosso Programinha Nosso Loop principal Aqui o nosso Port B Ele vai estar Iniciando Zerado Aqui é o tamanho Do nosso Vetor Só que eu coloquei Um byte a menos Porque Eu vou querer Que as imagens Comecem Em branco Antes de A letra A Aparecer Então eu vou pular Um byte Esse é só 64 vezes Que é o tamanho Do nosso vetor Aqui a movimentação Dos caracteres Coloquei 6 Ou seja Vai estar Repetindo a letra Várias vezes 6 vezes Nesse caso Aqui Para poder Controlar A persistência A multiplexação E a velocidade Também Aqui Fazer a leitura Dos Das posições Do vetor Vai trocar Os caracteres Esse daqui A gente não tinha visto É o shift Esses dois Dos sinais Aqui O que eles vão fazer Eu deixei até em byte Para a gente entender Esses aqui Vão simbolizar Os pinos Do porte B São oito pinos O primeiro Vai estar ativado E esse shift Como a setinha diz Ele vai passar um Para frente Quando ele passar um Para frente Aqui vai virar zero E depois ele vai passar Para frente Depois vai passar Para frente E vai ficar fazendo isso Para poder a gente Piscar Fazer a multiplexação Das colunas Aqui O port D Vai estar lendo Os bits Que a gente fez Lá em cima O nosso mapinha De caracteres Mais A variável Wiki Vai estar referenciando Cada item Cada letra Aqui Essa parte Que é bem importante Que é o delay O delay Ele está aqui Em microsegundos E ele vai ser Coordenado com a velocidade Que está lá Que é 100 No arduino Esse valor aqui Vai mudar Esse valor aqui Ele é um pouco lento O proteus Ele demora um pouco Ele tem um certo atraso Então a gente vai ter Que dar uma coordenadinha Quando for pôr no arduino É a velocidade Da multiplexação Ela também vai controlar A velocidade de tudo Dos LEDs andando Dos caracteres andando Aqui eu coloquei Dois botõezinhos Ou duas condições Ifs Que vão verificar Se os botões Estão sendo apertados E se a velocidade É maior que 50 Se ela for 50 Ou menos Ele não vai diminuir Ele vai diminuir Só até 50 Senão vai ficar Muito rápido E a gente não vai Enxergar nada Vai ficar tudo embaralhado Então aqui A velocidade vai estar Diminuindo 10 níveis de velocidade Aqui para baixo A mesma coisa O máximo vai ser 300 E ele vai estar Ganhando 25 Toda vez que eu Pressionar o down Essa aqui É bem legal Enquanto eu estiver Segurando Ou 14 Ou 15 Ele não vai passar Ele vai ficar aqui Para que isso? Para a gente poder ver Perceber Quando a tecla Foi pressionada Senão a pessoa Vai pressionar Ele vai ficar Segurando Pensando que Não ativou Terminou o laço O programinha É só isso Vamos fazer um teste Para a gente ver Aqui As letrinhas Passando Arduino Tem velocidade 100 Eu vou aumentar Aqui Ele vai parar E ele vai Se movimentar Bem mais rápido Se eu pressionar O down Algumas vezes Ele vai ficando Mais lento Até um certo limite Joia, joia Como é que eu fiz A letra O A Por exemplo De baixo Para cima Eu vou ter Tudo em zero E a última Vai ser 1 Como a gente Viu Na letra A Então isso Em binário É o mesmo Que 1 Eu vou colocar Em decimal E hexadecimal É a mesma coisa A de baixo A última Aqui É tudo zero Tudo zero Vai dar zero Essa aqui De baixo Essa aqui É 1 1 1 0 0 1 0 0 Vamos ver Aqui 1 1 1 0 0 1 0 0 E vai gerar Para a gente O código E4 Que está aqui No sketch E4 Então a gente tem Primeiro o 1 Depois o 0 Depois o E4 É a nossa letra A Como disse Ela vai repetir Que é aquela barrinha Do A Vai repetir Duas vezes Então a gente Vai ter E4 de novo Mais duas vezes Depois vai ser 0 Vão acender Todos os LEDs Vai acender Todos os LEDs Menos 1 E depois Vai apagar tudo Essa é a nossa letra A Tudo coordenadinho Eu só Transferir Para hexadecimal Porque aqui Fica Mais bonitinho Não tem Nenhuma outra Funcionalidade Aqui A não ser Estética Bom O programinha É esse aí Quem quiser Adicionar Mais letras Aí Não mais Já tem Sabe como fazer Espero que o pessoal Tenha gostado E até a próxima Galera Valeu Tchau 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 Tchau